Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me estão a ouvir. Perfeitamente, siga. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Governo do Partido Socialista e o Sr. Ministro em particular têm desenvolvido um conjunto de políticas de habitação de modo a garantir o acesso a uma habitação condigna a todos os portugueses. O Governo e o Sr. Ministro fazem muito bem porque o direito à habitação é fundamental para termos uma sociedade desenvolvida e condigna. Infelizmente, há ainda muitas famílias portuguesas sem acesso à habitação ou em habitações sem o mínimo de condições. Estas situações de barracas, de acampamentos, bairros clandestinos sem condições são inadmissíveis e, sobretudo, quando envolvem cidadãos desfavorecidos e desprotegidos como crianças e idosos. Sr. Ministro, dou-me um exemplo. Na minha terra, em Vila Nova de Famalicão, estes casos de famílias que vivem em barracas sem o mínimo de condições existem e não se pode aceitar esta pobreza extrema em pleno século XXI. São portugueses com os mesmos direitos e dignidade humana igual a cada um de nós e dos quais não devemos desistir e é por eles que o Partido Socialista luta e que estamos cá. O Orçamento de Estado de 2021 tem medidas concretas e financiamento para resolver estes problemas de habitações clandestinas sem quaisquer condições e para promover o acesso à habitação para os portugueses mais pobres. Encontramos respostas, Sr. Ministro, no próximo Orçamento de Estado. Sr. Ministro, estes problemas serão resolvidos no âmbito das estratégias locais de habitação? Sim ou não? Quem tem de identificar as carências? Os municípios ou o Governo? Qual o papel dos municípios e do Governo para garantir aos portugueses o acesso à habitação? E tem de ficar bem clara qual a estratégia do Governo nesta matéria e como irá trabalhar com os municípios e quais as diferentes responsabilidades com os municípios e quaisquer condições de habitação? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado.